Olha ela gente, do Spoliano Solidário, era assim, era de Barbie, olha a Barbie gente, olha que Barbie linda, dos pés da cabeça, olha essa marca, olha loira, deu uma falta Barbie, eu quero que dê uma falta, olha essas tranças, olha gente a noiva, olha a noiva, eita, cadê o buquê, eita, foi uma noiva sumida, eita, o carnaval da escola e eu, entregando a festa, olha ele, meu marido, em nome de mod, desculpa, meu velho que eu gosto, é o que, dia primeiro viu moquinho, é dia primeiro, dia primeiro, dia 29, 29, 30, 30, 30, 30 né, é o que? Dia primeiro, dia 29, olha gente, olha, olha, eu quero aqui, olha, olha Marinho é aquela loupicita, beleza, é aquela loupicita agora né, olha Marinho é aquela loupicita minha gente, olha o look dela, mulher do sonho, não engravida e não menstrua, a mulher que todo sonho quer, olha ela, olha o cabelinho dela, belérrimo, um chanel, natural, meu amor, um chanel, é um chanel, brinca no inverso a minha cinta, linda, tu é linda amiga, é né, tá com inveja você, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, seu despeito, mas não é amiga, é isso aí irmão, linda, meu homem falou assim, vou pegar na boca, aí agarrou o macho, olha ela, a velha, desceu na boca, olha o bar da minha vódica de roupa, olha eles, olha meus homens, Vou tomar essa mamadinha aqui de banana E vou ficar nervosinha Olha, gente, essa visão Olha isso Olha o paraíso Olha esses homens da vó de Kislova É o quê? É o irilha Mas eles não irilha